Era uma vez em que todos são felizes. Essa ficção que a gente está pensando em construir, hein, Júlio? A gente já pode pensar numa ficção no decorrer de todo o processo, assim, ao mesmo tempo que a gente vai documentando tudo que está acontecendo, né, ao mesmo tempo a gente já pode pensar numa trama, nos personagens, numa coisa assim que... Mano, não era isso? Misturando. Não, assim, é. Mas, assim, pelo que eu estou entendendo... A gente pode gravar antes, né? É, gravando antes, porque a gente pode pensar numa trama, numa coisa assim... que se passassem... Que ótimo, hein, isso aqui! Que ótimo! Mano, do que você acha dessa história, da história de fazer uma história no decorrer do processo? As coisas podiam ir se misturando... A gente podia começar a contar essa história agora, por exemplo. Qual era uma vez... Era uma vez dois meninos sentados. É, dois maluquinhos querendo criar... Querendo criar. A quase que estou com uma ideia, é muito ouro. Fazer silêncio, entende? Árvores... Olha só, a gente está representando o silêncio. Silêncio no set. Eu estou com essa onda de fazer filme, mas eu não sei o que fazer direito. Eu sinto nem o que... Por que você quer fazer filme? Tem uma coisa a mais de conflito, tem que ter um conflito. Um conflito. Se joga aí... É... Essa coisa de só... Ai, que conflito! Tem que ter... Tem que ter um... No caso, o nosso conflito agora está sendo justamente a foto do conflito. A gente tem que achar um... Conflito. Você vê que eu acho isso a coisa tão esquisita, esse negócio de... Esse negócio da arte, de uma narrativa, de ter sempre um conflito, eu acho isso tão... Tão belicoso, você não acha assim... O conflito, na verdade, é um ponto de... De interesse, né? Tem vários pontos de interesse possíveis. O teatro, o cinema, essas linguagens narrativas... Geralmente tem um ponto de conflito e um ponto de interesse. Mas também tem um ponto contemplativo, né? Tipo as belas artes, né? Construtura clássica... Tem... Mas o narrativo... O narrativo... É uma coisa até... Parecida com o que o Marx... Marx fala da própria história, com H maiúsculo, aquela coisa do... A luta de classes é o motor da história, assim... Então é um conflito que muda as coisas e coisa e tal... É engraçado também que é uma visão bem parecida com a do... Pra fazer história, né? Fazer tipo... Que chato se desfio de vir falando. Tem que ter um conflito... Pra ter resolu... Pra ter desenvolvimento e a resolução do conflito, assim... É engraçado. Você vê nessas horas como o cinema é uma arte bem capitalista, nesse sentido, né? Que tem que ter ainda a luta de classes... Eu queria fazer, assim... Um manifesto do tipo... É... Sei lá... O fim da história, com E... Por uma arte sem conflito. Por uma arte sem conflito. É, porque é tipo assim... Tu seria o ideal de uma história... Pra você estar num bar... Tá num bar... E tu tá contando uma história exposital, blá 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 blá... Dura três horas... Você não sente aquelas três horas passadas. Às vezes tu vê um filme sem graça, cheio de conflito... Todo certinho... Vai valer de uma hora e meia... Tu fica de saco cheio daquilo. Às vezes... É muito mais triste sentar naquele bar... Onde tem conflito nenhum... E... Tá entendendo o que eu tô falando? É não... Mas você tem que tirar o que você... É porque... Entendo... Mas... Uma narrativa... Não sei... Difícil um filme... Já viu um filme sem conflito? Difícil? Por quê? Por que não? Tá um negócio... Por que não filma um bar... Uma conversa de bar... Eu acho que faz parte... Faz parte da... Da estrutura da narrativa... Eu concluio... Mas por que não quebra isso também? Não... Aí você... Filma... Filma uma conversa de bar... Tu vai no bar... Tá cheio de amigos... Documenta aquilo... Aí depois exibe... Tem pequenos... Vários milhões de pequenos conflitos humanos... Normais... Que... São... Por si só conflitos... Esse... Esse... Esse questionamento é um conflito... É... É... Mas tô querendo... Esse mosquito que tava picando no meu dedão... Era um conflito... O andar é um conflito... O maior conflito que a gente teve até agora foi esse... O andar é um conflito... A gente só anda... É bom lembrar tudo isso... Que a gente só anda... Olha... Presta atenção... Porque é o atrito... Se não houvesse o atrito nós não estaríamos no mesmo lugar eternamente... E também o desequilíbrio... Tudo... Tudo... É atrito e conflito... Mas isso é feio... Será que é? É estranho tudo isso... Eu acho... É... A nossa história podia ser uma história sem conflitos... Uma história sem conflitos... É... É... Linda... Feliz... Podia começar então... Podia começar então... Todos são felizes para sempre... Aí começa assim... Ótimo... É que nem a piada que é o contrário... Que começa a piada ao contrário... É... Você tem que rir antes... Vem aqui... Aqui tá mais um ticket... Eu tive uma ideia muito boa, num filme chamado Os Esquecidos, o nome do filme, que lembra Os Esquecidos, que um professor meu chegou e falou assim, pô, esse nome é tão esquisito, que é Los Olvidados, no sentido mais de Os Esquecidos, não, Os Excluídos, entendeu? Mas esse fala, ele falou assim, pô, Os Esquecidos parece que é um monte de amnésicos e tal, então eu fiquei pensando numa coisa do tipo assim, um cara vai comprar um pão na padaria, coisa e tal, aí o cara, aí a caixa chega e fala assim, ah, são 3 reais, 3 reais, é, são 3 reais. 3 reais, 3 reais, o que que é real? Dinheiro, seu dinheiro são 3 reais, dinheiro? 3 realidades? Dinheiro, como assim, dinheiro? Dinheiro, meu filho, nota, aqui ó, tá maluco, real, isso é um papel, entende? Não, mas, que ó, um, 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 número, 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 e assim vai, sabe, e assim, e depois isso começou a se alastrar todas as pessoas, e assim, uma cidade inteira, assim, pô, que que é isso? Pô, os bó, roubados. É, assim, como, aí não saber como terminar, aí pode virar uma coisa mais metalinguística, dos próprios, do câmera, por exemplo, não saber mais o que que é a câmera, o dinheiro todo não saber o que que é o cinema. Como é que isso funciona? De repente você começar a trabalhar tanto em cima dos signos, né, tanto em cima das coisas que elas passam a perder o sentido mesmo. É, por aí, assim, e a câmera funcionando, né, ninguém sabe como isso. Mas vai ter um momento, mas vai ter um momento que as pessoas também não vão saber o que que é português, entendeu? Como é que eusea, meu? Ah, outra aí, eu não sei. Aqui! 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 Aqui, aqui... Aqui, ali, aqui... Você viu o melhor do que fazer? E você, veja o melhor que não existe. E não é maior, essa? Oh doutor... Você é o melhor do que? Você o melhor do que faz? Você deve ir. Você deve estar no melhor do que fazer? Você deve estar no melhor do que fazer? O problema dessa coisa de não ter conflito é que não tem linearidades. Você não tem o começo, sabe? Ótimo! Então a gente tá no meio do filme agora ou a gente tá no começo do filme? Isso é a edição que vai dizer depois.